É um peixe aqui galera, quer ver, traga o cremebolha, olha, eita porra, traíra, ae galera, rapaz, peça tomou. Galera, olha a coloração dessa traíra, que top, o anzol, pegou bem no olho dela, machucou o olho dela, perigoso, essa daqui eu vou ter que levar, top né, vamos continuar a pescaria que está top, para cima. Fala galera da pesca, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, para quem não me conhece, eu me chamo Jonathan Silva, galera, a pescaria bruta que nós vamos fazer hoje, é de traíra, beleza, hoje nós vamos atrás delas, o tempo deu uma esquentada, nós já paramos num ponto mais cedo ali, já pegamos um piauzinho, isso que já está no grau galera, vamos para cima aí, beleza, já peço para você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like, vamos para cima que tem peixe na linha. Aí galera, aí galera, para cima, ô bicha doida, essa isca é matadeira, a bicha não resiste não, Segura! Falei catinho cara, não lembro onde que eu coloquei, atague você aí um aí, ó, Vê, aí ó, não consegui. Mais uma galera, rapaz, a coloração desse peixe é fantástica, hein velho, olha só, hoje nós veio para comer umas traíras fritas galera, hoje nós vai levar as traíras, beleza, vocês sabem que eu sou fã da pesca esportiva, mas hoje nós vai tirar para comer uns peixinhos, também é filho de Deus, né, aí ó, filezinho galera, no filezinho de piau, essa isca é matadeira, vou mostrar para vocês o equipamento certinho que eu estou usando aqui, beleza? Vamos para cima, vamos continuar que está top, hein? Fala galera da pesca, galera, eu vou falar para vocês o equipamento certinho que eu estou usando, beleza? Eu estou usando uma linha monofilamento 0,60mm, uma chumbada de 40g para afundar no fundo, beleza? E o segredo é aqui galera também, ó, para você pescar filé, a chumbada tem que ficar bem pertinho do anzol, porque daí o guapé é muito emaranhado, daí a isca não desce, aí na punha é bem pertinho assim que a chumbada desce e a isca já vai. E a isca, ó, filezinho de piau, essa isca é matadeira galera, isca assim, ó. As traíra bruta chega aqui e gruda, beleza? Vamos para cima aí que tem peixe na linha. Galera, o pior é que eu estava pescando aqui enquanto eu estou traíra aqui, dá aqui. Ele estava pescando no milho aqui, olha só, eu acho que esse peixe é a primeira espécie desse que eu mostro no canal. Ó, tira o anzol, deixa eu tirar aqui, fica mais fácil eu mostrar. Aí. Rapaz, isso é raro de pegar, hein, piracanjuba galera, ó. Rapaz, que top, hein cara. Vai para a vida, vai soltar né, Valtinho? Vai. Filé, vamos para cima. Galera, né, Varman, o urb não vai pescar traíra no litro aqui, ó. Diz o meu guia aqui que é assim que pega o bicho. Vamos ver se vai dar certo mesmo. Está armado esse aí já? Tá. Então depois... Ele falou que se pegar ele vai laçar no dedo. Só quero ver se vai pegar, ó. Vai armar uns dois litros aqui e depois vai sair bater traíra de vara. Vamos ver se na hora que nós voltar aqui se vai ter alguma coisa. Ó galera, os dois litros estão armados, está um aqui e outro ali, ó. Aqui é aquele lugar que eu peguei aquela piramboiona grande, sabe? Para quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vamos ver o que vai pegar nesses litros aí depois, tá? É com isca de filé de piau. Vamos para cima. E aí, galera? Puta que pariu. Galera, o pior é que está comigo pescando aqui e fisgou um trem ali, ó. Não sei o que é, mas é bruto, hein? Você está doido, velho. Olha o tamanho, velho. Esse é grande, hein? Ah, pai do céu. Essa é para mais de metro. Você está doido, mano. Nossa senhora, galera. Essa é bruta, hein? Ah, pai do céu, Valtinho. É doido, mano. Que top, hein? Vamos tirar ela do anzol. Já não é mostra para vocês. Nossa senhora. Ela vai enrolar tudo no seu braço. Galera. Olha o tamanho da bicha. Você está doido. Deixa eu afastar aqui para vocês verem. Rapaz, é piramboia de um metro e trinta, um metro e vinte por aí. Olha a grossura, que coisa linda. Olha a grossura do meu braço, moço. Você é doido? Vamos levar essa daqui, galera. Vamos continuar a pescaria que está top. Essa eu vou levar para o meu pai. Vamos para cima. Galera, aqueles litros que eu armei aquela hora, que nós armou o piá aqui. Falou? Vamos ver se vai ter peixe. Vamos ver se essa tática funciona mesmo. Ligeirinha, velho. Você acha? Ligeirinha, galera. Rapaz, fazia tempo que eu não via esse peixe, hein? Uma ligeirinha dura. Está congelada. Aí. Parecendo que o bicho mordeu ela. Você acha? Soltar esse trem é para a vida. Vamos lá. Ih, foi embora. Tchau, obrigado. Vamos continuar a pescaria. Fala, galera da pesca. Mais um final de pescaria. Queria agradecer a você que ficou até esse ponto do vídeo, beleza? Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa aquele like. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!